Cadê o Caminha? Vem pra cá, Mário Caminha, que é um dos maiores ilusionistas do Brasil! Caminha! Grande, Mário Caminha! Tudo bem, Caminha? Obrigado, Marcelo. Boas-vindas pras meninas também. Caminha, você sabe que essa semana, meu Twitter bombou com essa história do relógio. Recebemos centenas de e-mails, Celso. Pois é, inclusive recebi um recado, o cara falou, o meu Rolex parou, quem vai pagar? Eu falei, o Caminha, o Caminha paga esse Rolex aí. Você vai fazer ele voltar a funcionar. Você vai fazer parar relógio hoje também? Você vê, agora eu tô interessado no relógio, porque eu cheguei em casa... O seu voltou a funcionar, né? O meu voltou a funcionar. E eu recebi muitos, muitos tweets dizendo que o relógio parou. E que depois voltou a funcionar, e alguns falaram que o relógio não voltou a funcionar. Se não voltou, nós vamos fazer funcionar. Hoje? Isso. Então você vai fazer parar o meu relógio. Seu relógio. Alguns relógios aqui da plateia. Isso. E o relógio de quem tá em casa? De quem tá em casa também. Quem tem relógio na produção aí, que não participou semana passada? Marcelo, deixa eu ver o relógio do Marcelo ali. Vem aqui, Marcelo. E hoje até melhor, Celso, porque como eu não vim pra entortar talheres, então eu consigo acumular mais energia pra poder fazer esse número, essa apresentação. Vamos ficar mais pertinho aqui pra fazer, ficar mais próximo das câmeras. Você vai começar... Quer escolher umas pessoas do auditório? Quem tem relógio aí, gente? Tá com relógio? De fronteira, oi. Primeiro, eu gostaria de fazer uma energização. Tá. Ok? Eu preciso que as pessoas da plateia, coisas que eu não fiz na semana passada, eu preciso que a plateia me ajude numa concentração agora. Tá certo? Então eu vou pedir pra todos agora, se concentrando, perfeito, para que o relógio pare. Eu vou fazer com você, Celso. Vamos lá. Ok? Por favor, a câmera aqui no relógio do Celso. Acho que é melhor a 1 ou a 4? Pode ser a 1. Ok. E eu vou pedir pra que todas as pessoas da plateia agora... Estamos ao vivo, hein? Se concentrando. Isso, ao vivo. E nesse caso, alguns relógios da plateia também podem parar. Ok? Concentração. Parou, parou, parou. Parou o ponteiro do meu relógio. Parou. Meu Deus. Parou o relógio de alguém também? Parou o relógio de alguém? Não parou? Vê se o senhor voltou. Vê se funcionou aqui. O meu voltou. O meu voltou. Olha lá. Olha lá. Voltou a funcionar. Voltou a funcionar. Ok, Celso. Que da minha. Hã? Tô com medo de você, Caminha. Da mesma maneira que aconteceu na semana passada. Só que agora, com as pessoas da plateia me ajudando, vai ser muito mais forte essa energia pra quem está em casa. Pra quem está em casa, o relógio vai parar agora. Bom, você de casa então? Relógio de pulso, relógio de parede, qualquer relógio. Celso, da mesma maneira que a imagem é transmitida, nós conseguimos transmitir a energia. Então vou pedir pras pessoas da plateia, isso é muito importante, Celso, que as pessoas agora se concentrassem em parar o relógio. E eu já quero deixar o telefone no ar aí, ó, se o relógio da sua casa parar em qualquer lugar do Brasil, norte a sul, leste a oeste, é só ligar 0 operadora 11 3236 0190. Se parar o relógio na sua casa, liga pra gente. Não ligue ainda porque ele não fez ainda. A não ser que tenha parado no meu. Das pessoas, não. Bom, daqui a pouquinho a gente volta e você vai ver isso, os relógios do Brasil parando depois do intervalo comercial, que é bem rápido. Até já. Estamos de volta ao vivo com o Domingo Legal para todo o Brasil, meio-dia e 21, comigo, um dos maiores ilusionistas do nosso país, Mário Caminha. Caminha, durante o intervalo teve um relógio que parou aí. De quem foi? A mãe de um... Parou? Deixa eu ver, traz aqui, traz aqui, Henrico, deixa eu ver. É a mãe do Henrico, o relógio dela parou? Parou? É, o relógio da minha mãe parou. Deixa eu ver. Parou mesmo? Parou, tá parado o relógio dela. Aqui, ó. Olha lá. Tá parado, ó. Parou o relógio. Ela colocou a mão em cima, é isso? O relógio parou? Quem que é? A sua mãe? É. Pode vir aqui, pode vir aqui. Olha lá, o relógio tá parado. Tudo bem? Tudo bem. Parou mesmo? De verdade. Ainda falei, ah, eu não quero que o meu pare pras outras mães lá. E aí, o pessoal falou assim, não, olha, e parou. É inacreditável. E é a primeira vez que você tem uma experiência dessa? Primeira. Você sentiu alguma coisa diferente no momento que a gente tava fazendo energização? Não, porque a gente... Não, a gente... Eu só tava com a mão nele. Com a mão em cima do relógio. Isso, e a gente tava, tipo assim, ah, não, não acontece. E o meu parou, foi o único ali. É, você não faz ideia as pessoas parando na rua, falando, olha, meu relógio parou, meu relógio parou. Uns vieram com o relógio parado mesmo, uns funcionaram na hora, outros demoram um pouco. Muito bem, agora pra fazer... Obrigado, tá? Agora não, agora você tem que ir pra voltar. Vamos ver. Aqui? Deixa eu ver se volta. Olha lá. Será que volta? Ô, Celso, eu, como eu falei, alguns relógios demoram um pouco mais pra voltar. Entendi. Vou pedir pra você aguardar mais um pouco, se não voltar, eu vou até ali e a gente consegue fazer isso aí depois. Tá bom? Muito obrigado. Valeu. Muito bem. Bom, você vai fazer agora pra todo o Brasil. Pô. Põe o telefone no ar, Magro, por favor, aí, se acontecer na sua casa, se o seu relógio parar, por favor, ligue pra esse número que tá na tela. Chegar bem próximo da tela, um palmo de distância, mais ou menos, colocar a mão em cima do relógio de ponteiro, ok? E eu vou pedir pras pessoas o tempo todo, concentrando, em parar o relógio. Isso depende da pessoa também que está do outro lado da TV e das pessoas que estão aqui na plateia também. Com a mão em cima do relógio e conte até três. Um, dois, três. E o relógio, seu relógio está parado. O meu não parou, não. Dessa vez o meu tá funcionando. Ok, se o relógio parou, pode ligar nesse telefone. Tá funcionando vermelho também. Cadê o Marcelo? Vem cá, Marcelo. O Marcelo ou o Júlio. Deixa eu ver. Tudo bem, Marcelo? Deixa eu ver. Esse é o relógio. Olha o relógio dele. Esse aqui dá pra ver meu ponteiro no ar? Deixa eu ver. Dá pra ver? Opa, opa. Aqui deu. Olha lá. Esse é o relógio do Marcelo, que também é o nosso diretor aqui. Vamos lá. Vamos ver se... Isso. Aí. Ok, seu relógio parou alguma vez? Se tiver alguém na linha, me avisa lá, tá? Eu vou lá. No telefone. Já tem alguém? Deixa ele fazer... Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Olha lá. A câmera está dando reflexo. Está dando reflexo. Muita luz, hein? Muita luz. Se parar a câmera, não tem como saber não dar... Olha lá, agora deu pra ver. Aqui pegou. Esse não quer parar. Deixa eu ver. Parou? Parou. Parou. Olha lá, parou. Parou o relógio. Parou. O relógio está parado. Olha lá. O ponteiro do segundo. Agora, vamos ver se ele volta. Vem dia e vinte e quatro. Parou o relógio. Deixa eu ver se tem alguém na linha. Agora funcionou, agora voltou. Alô, alô, boa tarde. Boa tarde. Oi, quem fala? É, Maurílio. Tudo bem, Maurílio? Tudo bom. De onde você fala? Daqui de São Paulo mesmo. De São Paulo. Estava vendo o programa aí, né? Estou assistindo. E o que aconteceu? Então, na verdade, assim, né? Cria um campo de energização, né? Só que eu, como telespectador, queria fazer um desafio pro Mário. Ah, mas parou o seu relógio ou não? Algum relógio parou? Sim. Tá, e que desafio? Que desafio de querer fazer? Não, o desafio é assim. Eu queria que ele fizesse esse truque com você sem essa blusa dele. Sem a blusa? É. Ele pode se preparar pra fazer semana que vem. Tem como fazer. Né, então? Inclusive, Salto... Porque pra mim o truque tá na blusa dele. Não, eu não quero saber se é truque ou não é truque, né? Eu quero saber se o relógio parou. Não, não parou o truque ou não, inclusive, Celso... Já teve o mágico que revelava os truques, que era o Mr. M. Né? A gente não tá aqui pra revelar nenhum truque, nenhuma mágica, nenhum ilusionismo. A gente tá aqui pra saber se o relógio parou. É pra isso. Pauta, você deixa com a gente, que a gente faz falta. Muito bem feito aqui. Obrigado pela participação. Um abraço. Nós recebemos a ligação do Murilo, que veio pedir um desafio pra você. Eu até te defendi, né? Porque você é meu convidado e eu tô aqui pra defender os meus convidados. Eu fui até um pouquinho horror de correr ele. Peço desculpa, hein, Murilo? Agora, ele desafiou você a fazer o do relógio sem aquele paletó. Tá. Escolhe uma pessoa, então, da plateia. Você vai fazer? Ó, eu só quero lembrar que todos esses números, Celso, eles podem dar certo e podem dar errado. Tá certo? Então tem uma chance também de falhar. A mesma coisa das pessoas em casa. O relógio pode parar ou pode continuar funcionando. Bom, quem tem relógio... Tudo bem? Como é o seu nome? Thaís. Thaís. Deixa eu ver o seu relógio, Thaís. Relógio vermelho. Olha lá. Ponteiro vermelho. Tem alguém? Ok. Thaís, abra o seu... Vamos lá, vamos lá. Alô, é Arlete. Vamos lá? Vamos ver agora. Olha lá, olha lá. Olha lá. Aqui. Parado esse relógio aí. Olha lá. O dela parou. Pode abrir mais a câmera, abre mais a câmera. Ok. Sem as mangas. Pode fechar a câmera agora no relógio. Vê se continua parado. Continuou. Pode aproximar mais. Tá parado? Tá parado. Tá parado. Tá parado. Parou. Parou o relógio. Parou também. Levante a mão agora. Feche a mão, feche a mão. Olha lá. Ok. Devagar. Pode abrir. Tá funcionando. Muito bem. Bom, o caminho é legal. Obrigado, tá? Obrigado. Pode voltar pro seu lugarzinho. Quem relógio que parou? O seu parou? Mostra aí pra câmera. Daí mesmo. Vamos ver. Olha lá o relógio dela parado. Deixa eu ver quem tá no telefone. Alô, quem fala? Arlete. Não entendi o nome, desculpa. Arlete. Oi, Arlete. Arlete. Oi, Arlete. Você fala do Rio, é isso? Não, de Jacobina, na Bahia. Jacobina, na Bahia. Um abraço a todos os maianos. Obrigado pelo carinho da audiência. Me conta o que aconteceu. É, quando ele estava fazendo para o público em casa, o meu parou. Parou o relógio? Isso. Tá parado ainda? Tá. Que hora marca o seu relógio? Parado. Agora tá 12h15. 12h15. Parou o relógio dela? Já parou faz um tempo, já. Arlete, né? Oi. Arlete, já aconteceu alguma vez com você esse tipo de coisa? Não, a primeira vez. E você sentiu algo de estranho, algo diferente no momento que o relógio parou? Não, nada de anormal. Você colocou a mão em cima do relógio, colocou ele próximo da TV? Fiquei próximo da televisão, a distância que ele pediu a gente ficar distante e parou. Ok, e ele parou. É o que eu falei, Celso. De algumas pessoas param, de outras pessoas não param. É, deve ter muitas pessoas que estão tentando ligar para cá, né? Bom, Arlete, obrigado pela sua audiência. Agora ele vai fazer alguma coisa para voltar a funcionar. Eu ia perguntar agora. Tem que voltar a funcionar, né? Isso. E agora? E agora, assim, tem outra pessoa na linha? Não sei. Vamos ver se tem alguém. Alô? Não, ainda não. Não. Alô? Bom, você tem que fazer o relógio dela voltar a funcionar. Volta sozinho ou não? Não. Também, também volta sozinho. A gente pode fazer ele voltar mais rápido. É, entendi. Tá? Vamos fazer isso agora? Vamos. Então vamos lá. As pessoas podem chegar próximo da TV. As pessoas que estão com o relógio parado. Coloque a mão em cima do relógio. Ok? E conte até três. E o processo inverso é a mesma coisa. As pessoas aqui da plateia pensando em o relógio voltar a funcionar. Um. Dois. Três. E o relógio, seu relógio voltou a funcionar. O meu está sem problema. Normal. Voltou, meu amor, da plateia? Deixa eu ver. Da plateia voltou ou não? Voltou? Voltou. Voltou? Voltou. Voltou a funcionar? Pode mostrar o relógio. Olha lá. Tem mais uma pessoa na linha? Seu relógio parou? Ligue. Gostei. Oi. Ah, o meu parou aqui, meio tchim, tchim e não funcionou mais. Não funcionou mais? De onde? Quem está falando? É João. Ô, João, de onde você fala? Eu falo aqui do Itaim Paulista. Itaim Paulista. Isso. João, você fez a semana passada o mesmo processo? Não, semana passada eu não vi, não. Eu não vi, não. Programa, não. Ah, tá ok. Então você fez agora... Agora que eu fui ver, aí o seu segundo parou em cima do dois e não funcionou. Parou o relógio, então? E está parado ainda? Não, está parado. Está parado. Bom, vou dar o endereço do Cabia e você vai lá na casa dele reclamar. Fica tranquilo, ele volta. Ele vai voltar, tá bom? É, estou aguentando. Tá, obrigado, João. Falou. Um abraço, tchau. Um abraço que tem, Paulista. Volta na semana que vem, né, Caminha? Caminha, mais uma vez, obrigado pela sua presença. Muito obrigado, Celso. Obrigado. Vamos aplaudir o maior ilusionista do Brasil, Mário Caminha. Obrigado.